Eu tenho um desafio. Um desafio para fazer, eu adoro de ser desafiada, porque sou leonina, gosta de ganhar, sabe essas coisas, né? Nosso querido repórter Daniel Fileto está ao vivo comigo hoje. Tudo bom, Dani? Tudo bom, Mira. Como vai? Bem-vindo. Obrigado por... Você sabe o que você vai fazer aqui hoje? Não, então. A nossa produção não deixou eu ver o que tem aqui e falou assim que era um desafio de hachi. Exatamente. Você conhece o hachi, né? Mas eu nunca vi um desafio de hachi. Hachi, uma forma bem abrasileirada, aí são os palitinhos que a gente encontra aí nos restaurantes japoneses, né? E depois eu vou perguntar para o seu Kenji se realmente é com isso aqui que eles comem no Japão o tempo todo. Mas a gente não vai pegar comida com esse pauzinho aqui não, Daniel. Que pena. Fiquei animado. Vamos abrir aqui para ver o que a produção separou para a gente tentar pegar aqui, ó. Uai, o que é isso, Mira? São bolinhas de gude. Na minha terra eu chamo fubeca, mas aqui ninguém fala de fubeca, né? Eu nunca ouvi falar em fubeca. Então a gente vai pegar as bolinhas, Dani. Vai for no prato. Não, você não vai me dizer que eu vou precisar pegar a bolinha de gude com o hachi. Sim, senhor. E a gente vai ter um tempo para fazer isso. Eu preciso me arrumar aqui porque eu não consigo fazer nada de cabelos soltos. Preciso me concentrar. Desafio mesmo, né? Vai, ó. Arruma direitinho assim. Com o hachi no meio. Espera aí. Hachi no meio. Isso. A gente vai pôr a mão na nuca. Mão na nuca. E a gente vai ter, Daniel, um minuto para pegar as bolinhas de gude e colocar aqui dentro. E se eu não pegar nenhuma, o que acontece? Você perde. É um grande prêmio que vai ter hoje aqui. No fim do programa você vai saber. Ah, é? Tem prêmio? Lógico. Olha só. Legal, então. Então vamos lá. Pode pôr o reloginho na tela para a gente já ir acompanhando. Mão na nuca. Suspense. No ar. Valendo. Valendo. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Já peguei errado aqui. Ah, não. É impossível. Seu Kenji vendo a gente fazer ainda? Que vergonha. Será que ele consegue? Ele tem mais prática com o hachi, né? Peguei uma. Duas. Ah, mentira. As suas estão mais aspas, né? Estão nada. Não tem, não, não. Eu sou honesta. Vai, ai. Nossa, é difícil. Eu acho que essas bolinhas estão tortas. Estão mesmo. Quase peguei mais uma. Seu Kenji está rindo da nossa cara. Eu queria pegar uma só. Só para falar que... Não, mas você é muito ruim, Daniel. 30 segundos! Se fosse sushi, já teria acabado. Já. Estaria tudo na barriguinha. Na barriguinha. Na barriguinha do nenê. Gente, que difícil. Concentra, Daniel. Você está usando a mão ainda. Está acabando o tempo. Vamos botar mais 30? Eu vou te dar mais um choro de mais 30, porque eu sou boazinha. Mas tem como? Tem, ó. Vai virar agora um minuto e depois a gente coloca mais 30. Eu quero ver. Só porque... Eu vou até mais devagar, Daniel, para te dar uma moleza. Eu quero... A minha meta é pegar uma. Se eu pegar uma, está bom. Ai, meu Deus do céu. Gente... Você já tentou fazer isso, gente? Quem é que vai pensar em pegar uma bolinha de gude com o hashi? A nossa produção. Parabéns, viu? Parabéns, né? Nossa, eu estou suando aqui. O negócio não é fácil, não, gente. A bolinha caiu, eu peguei com a mão, mas só para voltar aqui para o... Ai, quase, velho. Mas tem uma técnica que eu não estou sabendo pôr em prática. Vai acabar. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Tô brincando. Eu não consegui nenhuma, amiga. Não consegui nenhuma, eu peguei com a mão. Quantas bolinhas a Mira conseguiu? Vamos contar? Vamos contar. Uma. Duas. Quem ganhou o joguinho? Vamos contar o seu brinho agora. Nenhuma. Boa, Dani. Que triste. Que triste.